Chega junto que eu vou lançar a braba, temendo leilão, Flamengo da ultimata ao Atlético Mineiro para decidir pela venda ou não do volante Alain, atacante marinho, após ser reintegrado ao elenco rubro-negro e, eis, errar negociações com São Paulo, recebe proposta de outro clube da Série A, Everton Ribeiro é consultado pelo Internacional, que tem interesse na contratação do Miteiro e goleiro Santos, que perdeu a titularidade, está na mira de dois adversários e aí, se preparem, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação assista o vídeo até o final e o Flamengo, que além de estar procurando os seus reforços no mercado, também está vulnerável até porque vários dos jogadores do elenco também encontram-se na mira de clubes que pretendem também se reforçar nesta janela de transferências que começa no dia 3 do mês que vem é o caso do goleiro Santos, o jogador que acabou perdendo a titularidade por cometer falhas seguidas em jogos do Flamengo e até por questões de característica, o próprio técnico Jorge Sampaoli explicou que por saber jogar melhor com os pés e ter uma reposição melhor, o goleiro Matheus Cunha, portanto, acabou ganhando a titularidade embora tenha tomado todo o cuidado para não causar milíndres no próprio goleiro Santos elogiando as características deste jogador mas a verdade é que Santos, que foi contratado no ano passado ao Atlético Paranaense, hoje é a segunda opção para a posição e pode se tornar a terceira já que Agostinho Rossi é aguardado no dia 26 no Rio de Janeiro para ser apresentado de maneira oficial e se integrar ao grupo para começar a trabalhar ele que a partir do dia 3 já pode vestir o manto sagrado e estrear pelo Mengão ele que assinou o pré-contrato no início do ano com o rubro negro fato é que o Atlético Paranaense tem interesse na contratação do jogador de volta já que foi o próprio Atlético onde ele teve a sua projeção que inclusive despertou o interesse do Flamengo a informação é do jornalista Pablo Rafael o Atlético Paranaense que pode estar em vias de perder o goleiro Bento é impressionante como os caras eles produzem goleiro mas a verdade é que Bento que desde a saída do Santos tem sido titular da equipe paranaense desperta o interesse de clubes europeus e pode se transferir já nessa próxima janela acredita-se que pode pintar uma proposta da ordem de 7 milhões de euros e se acontecer essa proposta o Atlético não terá condições de segurar o jogador dessa forma o Furacão que é adversário do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil pode formalizar uma proposta pela volta do atleta portanto à Arena da Baixada além do Atlético Paranaense o Grêmio do técnico Renato Gaúcho também tem interesse na contratação do jogador Renato que é muito conhecido justamente por conseguir recuperar atletas que perderam seu espaço em seus respectivos clubes então essa é a situação envolvendo o goleiro Santos e você acha que o Santos deveria deixar o Flamengo e ir para um outro clube onde pudesse ser titular deixe abaixo o seu comentário e o Flamengo além dessa situação também tem a possibilidade de perder Everton Ribeiro o que ninguém quer o Miteiro tem que continuar no Mengão senão o Totói vai ficar triste no entanto, depois do Corinthians o Internacional também demonstrou interesse em sua contratação houve uma sondagem de dirigentes colorados ao staff do atleta para saber a sua situação afinal de contas, Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e até agora não foi procurado para discutir a renovação do seu contrato fato é que o próprio jogador respondeu embora tenha agradecido o interesse do clube gaúcho mas deixou muito bem claro que hoje a prioridade é ele permanecer no Flamengo Everton Ribeiro encontra-se com 34 anos mas ainda se considera útil e acredita que o melhor seria permanecer no clube onde ele se encontra desde 2017 Everton Ribeiro que é o jogador mais antigo do atual elenco do Mengão e aí recusando até mesmo abrir qualquer tipo de conversa para uma proposta ser formalizada e ele deixar o Flamengo já nesta janela ou mesmo quando encerrar o seu contrato ou ainda assinando um pré-contrato que pode acontecer a partir do dia 1º do mês que vem e você o que achou da decisão do Everton Ribeiro deixe abaixo o seu comentário e antes da gente partir para o próximo assunto está rufando a décima rodada no 6 de 6 resta pouco tempo para você deixar o seu palpite 6 de 6 é um site que reúne 6 jogos por rodada e você vai colocar o seu palpite nos 6 jogos e se acertar o placar exato desses 6 jogos você pode ganhar na hora até 250 mil reais é isso mesmo e olha se ninguém acertar os 6 jogos quem fizer mais pontos na rodada leva um prêmio de consolação de 10 pila isso mesmo e é muito fácil participar vá até o comentário fixado aqui no vídeo clique no link da promoção e preenche o passo a passo para se inscrever é rápido, prático e muito fácil pronto você já pode deixar os seus palpites mas tem que deixar o palpite não adianta se inscrever então você que é sortudo ou você que gosta de fazer aquele palpite tirar onda nas redes sociais então você se diverte e ainda mete uma papela no bolso e ainda ajuda o 6 de 6 que acredita no conteúdo aqui do canal então se você gosta do conteúdo dá aquela moral esperta e inscreva-se deixe o seu palpite no 6 de 6 e o Flamengo que além dessa situação também pode ter a saída do Marinho que não está descartada embora o jogador tenha encerrado a negociação com o São Paulo e preferido permanecer no Flamengo ele que notificou através de seu advogado Rubro Negro que acabou cedendo e reintegrando o jogador ao elenco de profissionais ele que desde o início da semana está treinando juntamente com os seus companheiros antes além de ter sido multado em 10% do salário ele estava treinando em período alternado ou seja, afastado completamente do elenco de profissionais por conta de indisciplina ele que se recusou a viajar à Concepción onde o Flamengo empatou com o New Blance pela Copa Libertadores da América pois bem, a informação é de que agora o Fortaleza formalizou uma proposta inclusive oferecendo dois anos de contrato para o jogador e ainda admitindo a, vamos dizer assim aceitar, né bancar o salário que ele hoje recebe no Flamengo na ordem de 700 mil reais mensais e o, vamos dizer assim essa proposta pode balançar o Marinho, né já que um dos empecilhos para ele sair do Flamengo para o São Paulo era justamente que o tricolor paulista não conseguiu chegar ao valor que ele hoje recebe ele teria que baixar o seu padrão salarial para poder se adequar à realidade orçamentária do tricolor paulista então o Leão do Pici que tem interesse na contratação do Marinho que já atuou inclusive no futebol cearense ele que brilhou no Ceará na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pode, portanto voltar ao Estado para defender as cores do arquirrival e o Fortaleza que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e quer permanecer na elite do futebol nacional e você o que acha? deixe abaixo o seu comentário e antes da gente partir para o próximo assunto você que sempre sonhou em morar pertinho do mar esse sonho está cada vez mais próximo do que você imagina a exatos 400 metros da praia é o Ola Recreio lançamento da Cury e com condições especialíssimas para a torcida do Mengão conheça o Corretor da Nação você concorre a camisas ingressos e no ato da assinatura não tem sorteio você ganha na hora um jantar com direito acompanhante para comemorar este golaço de placa vai ter até antes pulando o muro para aproveitar essas condições as unidades são limitadas então não perca tempo entre agora em contato com o Corretor da Nação através do zap no DDD 21 972 996633 972 996633 é só dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições especialíssimas e aproveite para agendar uma visita sem compromisso para conhecer o apartamento decorado e além de todas essas situações o Flamengo deu um ultimato ao Atlético Mineiro porque além de saber quem vai sair quem vai permanecer no elenco atual o Flamengo quer reforçar quer qualificar ainda mais o seu grupo e não é mistério para ninguém o Flamengo já tem um acordo com o Alain no entanto o Atlético Mineiro que já teria aceitado os valores oferecidos ao Flamengo que entre fixas e variáveis pagaria 9 milhões de euros para ter os 100% dos direitos econômicos do Alain no entanto deu para trás porque hoje existe toda uma crise institucional no clube primeiro foi o Rodrigo Caetano que foi desautorizado pelos mecenas do Atlético Mineiro que decidiram pela venda do Alain depois pela saída do Eduardo Cudelis que tem processo da escolha do novo treinador e por isso eles acreditam que seria prudente interromper a transferência do Alain até porque o novo treinador pode querer contar com o volante então dessa forma foi a justificativa que eles deram para que a negociação fosse interrompida o que desagradou o Flamengo porque pode aparecer um outro player um outro concorrente até oferecendo mais que o próprio rubro negro para ter o jogador e a intenção do Flamengo é sacramentar a negociação porque já estamos em junho e já no mês que vem reabre a janela para transferências internacionais e outra Alain está um pouco fora dos holofotes porque ele estava afastado desde o dia 15 de março porque ele sofreu uma fissura na coluna no entanto ele já deu voltas em torno do campo ou seja já está voltando a treinar já está voltando aos treinamentos no gramado e quando ele estiver novamente à disposição ele ganha visibilidade e dessa forma pode atrair interesse de outros clubes até mesmo do exterior então a intenção do Flamengo é de antes do retorno do Alain que ele portanto já se transpira para o rubro negro por isso Flamengo deu um ultimato ao Atlético Mineiro para decidir agora pela venda ou não do atleta senão o Flamengo vai virar a página e vai partir para uma outra alternativa no mercado da bola até porque o Flamengo tem dinheiro no bolso para contratar os caras é que decidem jogador é deles direitos econômicos estão vinculados ao Atlético Mineiro quer vender? beleza não quer vender? tudo bem o Flamengo parte para outra não tem problema nenhum os caras tem todo o direito de querer vender ou não o seu atleta e você? o que acha da postura do Flamengo? deixe abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande um like para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes de deixar o seu like gostou do vídeo? então compartilhe com a galera e não vá embora está vendo uma dessas janelas que apareceram? clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? respeitando paixões movendo putidões este é o Mingão